Lamentar a situação envolvendo o nosso município na madrugada desta quarta, onde dois fortalezentos trabalhadores perdem a vida. Minha solidariedade, meus sentimentos e, principalmente, a gente quer saber em que condições isso ocorreu, para que, justamente, a gente possa não se deparar com essas situações. Quero, ainda hoje, falar sobre o tema. Mas, nesse momento, eu vou direto ao assunto, porque hoje, dia 18, nós, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, estamos em luta numa mobilização permanente contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro. É bom que fique muito claro, essa reforma é de cima para baixo, sem nenhum debate com a sociedade, nem com servidores, nem com ninguém. É por isso que é uma deforma. É por isso que ela, na verdade, não enfrenta os privilégios, de fato, do serviço público. Pelo contrário, mantém esses privilégios justamente para os apadrinhados deste governo, os seus amigos militares, os magistrados, os procuradores. Quando eu coloco isso, gente, é porque essa reforma, para além de atacar a mim, servidor, não, ela ataca o povo, porque precariza, vereador Pedro França, os serviços públicos. Nós não temos dúvida nenhuma que justamente o que está por trás dessa reforma é isso, é precarizar os serviços, é deixar vulnerável o servidor público, por exemplo, com relação à estabilidade, para muitas vezes ficar refém do prefeito, do governador ou do presidente de plantão. Nós vimos agora do quanto é importante a estabilidade. Foi só assim que a gente viu o nosso país não ser sangrado pelo roubo, patrocinado pelo presidente Bolsonaro, pelo seu líder de governo, Ricardo Barros, e que foi denunciado por um servidor público de carreira. Quero que vocês saibam que essa reforma concentra na figura do chefe do Executivo, o presidente Bolsonaro, de maneira autoritária, a prerrogativa de extinguir, via decreto, gente, órgãos, autarquias e fundações, cargos e carreiras públicas. É justamente isso que a gente diz que fere de morte as nossas políticas públicas nacionais mais importantes. Estava agora lá na Praça da Imprensa, junto com outros colegas, servidores e servidoras públicas do Estado do Ceará, do município de Fortaleza, para deixar claro que nós vamos enfrentar com mobilização na rua essa reforma administrativa do governo Bolsonaro. Essa proposta chegou em maio na Comissão Especial e rapidamente caminha, porque atende aos interesses, com certeza, não da maioria do povo, mas desse governo antipovo, que, na verdade, quando governa, não seria diferente. Portanto, quero aqui deixar muito claro e como foi importante ter passado lá, Sargento Reginaldo, para emprestar minha voz, como servidor e como vereador, para ficar muito claro e dizer, em resumo, que nós vamos na direção contrária a essa reforma, porque ela vai na direção contrária da modernização alardeada nessa PEC 32. Ela ataca o Estado brasileiro, enfraquece, desestabiliza, precariza e desvaloriza órgãos e carreiras que prestam serviços públicos e implementam políticas públicas garantidoras de direitos. É fundamental que a gente enfrente essa reforma agora, gritando de alto e bom som, contra esta reforma administrativa, fora Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto